Boa noite, meu nome é Matheus Faliveni, eu sou professor de Direito Penal de vocês e hoje a gente vai falar sobre o crime de dano previsto no artigo 163 do Código Penal. O conteúdo da aula de hoje será, primeiro, considerações iniciais, depois, direitos do crime, tipo objetivo, tipo subjetivo, consumação identativa, formas qualificadas e, por fim, ação penal. Para começar, vamos ler o artigo 163 do Código Penal que dispõe sobre o crime de dano. O artigo 163 diz assim, destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Pena, detenção de um a seis meses ou multa. Depois, dano qualificado, parágrafo único, se o crime é cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui quem é mais grave. Contra o patrimônio da União, Estado, município, empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia vista e, por fim, com motivo egoístico ou com prejuízo considerado para a vítima, pena, detenção de seis meses a três anos e multa, além da pena correspondente à violência. Então, o artigo 163 fala assim, nos casos do artigo 163 do inciso 4º, que é o dano qualificado pelo valor e do seu parágrafo, do seu parágrafo do artigo 64, somente se procede mediante queixo. Então, isso significa, desculpa, que a regra do crime de dano é que ele seja um crime de ação penal privada. Ele vai ser de ação penal pública apenas nas hipóteses, como que você tem violência, que você tem emprego de substância inflamável ou contra o patrimônio da União e dos Estados. Certo? Então, a gente vai estudar isso depois no último tópico. Primeiro, considerações iniciais, o crime de dano, ele tutela o bem jurídico patrimônio e tem como objeto material o bem, a coisa, que sofre a agressão do agente. Então, o dano, na sua essência, é uma agressão contra a coisa. É uma agressão contra um objeto. Essa é a essência do crime de dano. Certo? Sujeito do crime, qualquer pessoa pode ser sujeito ativo ou passivo desse crime, trata-se de um crime comum. Então, tanto o proprietário quanto o possuidor, eles podem ser vítimas desse crime, o possuidor do bem, e qualquer pessoa pode ser o sujeito ativo, pode ser o autor deste crime. Certo? Então, é um crime comum. Com relação ao tipo objetivo, coloquei lá, o crime de dano consiste na destruição, inutilização ou deterioração da coisa alheia. E o tipo contém, portanto, três verbos núcleos. Destruir, inutilizar ou deteriorar. Então, destruir, inutilizar ou deteriorar. E agora a gente vai ver qual é o sentido de cada um deles. Primeiro, destruir é arruinar, extinguir ou eliminar a coisa. Aqui o indivíduo faz a coisa desaparecer, faz o bem desaparecer totalmente. Então, destruir é extinguir, eliminar a existência da coisa. Eu vou lá, pego uma marreta e quebro a coisa. Isso é destruir. A gente tem também inutilizar. Inutilizar é tornar inútil ou imprestável alguma coisa. É tornar inútil ou imprestável para a finalidade de que aquela coisa se destina. Então, sei lá, tem lá um tablet, um iPad. Eu vou lá e quebro a tela. Eu estou destruindo a finalidade que ele tem, porque ele não vai poder ser mais usado com o iPad, porque não vai ter mais tela. A não ser que você troque essa tela, né? E tem também deteriorar, que é estragar ou corromper alguma coisa parcialmente. Então, se eu quebro, por exemplo, sei lá, uma estátua, eu vou lá e quebro um bracinho da estátua. Isso aí vai ser deteriorar. Eu não destruí, eu inutilizei ela, mas eu deteriorei, porque eu quebrei uma parte dela. Então, a deterioração também configura o crime, certo? Também configura o limitar do tipo que a coisa destruída seja alheia. E aqui, é importante destacar, pode ser tanto coisa móvel quanto imóvel. Então, o crime aqui, ao contrário do furto e do roubo, não é só bem imóvel. Também pode ser contra bem imóvel. Então, sei lá, se uma pessoa tem lá uma casinha, eu vou lá e quebro um pedaço dela. Vai configurar dano. Chuta uma porta, por exemplo. A porta é um bem imóvel, né? Ela está imobilizada. Então, vai ser dano também. Então, cara, entende-se por coisa todos os bens suscetíveis de apreciação econômica. Afinal, o dano, assim como o furto e o roubo, protege o patrimônio alheio. Outro sim, não basta que a gente destrua um bem, devendo este, obviamente, pertencer à terceira pessoa. Não se poderia cogitar um crime de dano de coisa própria. Eu posso destruir minhas coisas. Se eu quiser pegar essa câmera, esse computador e quebrar, eu posso. Porque é meu. Eu não posso quebrar coisa de terceiro. Então, tem que ser uma coisa que tenha apreciação econômica e tem que ser uma coisa de terceiro. Não pode ser coisa própria. Daí, coloquei lá. Outra questão importante. Quem desaparece com coisa alheia não comete crime algum, mas apenas ilícito civil. Isto porque a conduta não se subsume nem o crime de dano, nem o crime de furto. Então, por exemplo, eu vou lá, em vez de subtrair a coisa, sei lá, o Lano comprou um iPhone 11, não sei o quê. Ele ficou se mostrando lá com isso. Eu, para sacanear ele, eu pego e escondo em algum lugar. Eu não subtraí nem destruí a coisa. Então, eu não vou responder nem por furto, nem por dano. Vai ser um mero ilícito civil aí, se eu esconder a coisa. Coloquei lá. Outra coisa importante. Atualmente, a gente pode se falar em crime de dano quando cometido por sabotagem informática por vírus. Vírus, troja, cookie, qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de meio informático, desde que introduzindo em computador alheio e afeta seu funcionamento de modo relevante ou destrua alguns de seus programas. Então, a gente pode ter o crime de dano cometido por meio de informática, por meio computacional. Isso é muito importante. Não precisa ir num crime próprio de computador. Por quê? Se tem um vírus, alguma coisa de computador que destrói computador ou arquivos, alguma coisa de compensação econômica, isso já vai configurar o crime de dano. E, segundo Guilherme Souza Nutt, não bastaria a mera lentidão ou confusão de arquivos. Teria que haver, de fato, a destruição do computador ou dos arquivos ou do programa, etc. E, por fim, portanto destacar que, se houver emprego de violência contra a pessoa, aplica-se cumulativamente a pena reservada a esse delito, a questão de violência. Por quê? O dano é uma violência contra a coisa. Se, além da violência contra a coisa, tem-se também uma violência contra a pessoa, vai se aplicar apenas os dois crimes em concurso formal, material, conforme o caso. Então, supondo, eu quero quebrar uma janela da casa do fulano, eu vou lá e jogo uma pedra. E, na hora que eu joguei essa pedra, eu acabo também acertando ele e ferindo ele. Nesse caso, eu vou responder aí pela lesão corporal culposa, se for culposa, e pelo dano, certo? Bom, tipo subjetivo, o crime é doloso, que exige a vontade livre e consciente de destruir, inutilizar ou deteriorar a coisa, e não a previsão da modalidade culposa de dano. O dano culposo, ele é o ilícito civil, não penal. O ilícito penal é apenas o dano doloso. Então, sei lá, eu vou visitar uma casa de uma pessoa, tem lá uma estátua de cristal super delicada, esbarro, o negócio cai e quebra. Esse dano vai ser um mérito civil, eu vou ter que pagar. Mas não é crime, porque não teve doloso, certo? Depois, consumação e tentativa, o crime material, consuma-se o dano quando ocorrer a efetiva destruição, inutilização ou deterioração da coisa alheia. Então, o dano é o crime material e ele admite tentativa. Então, supondo, sei lá, minha ex-namorada vai lá quebrar meu carro, na hora que ela vai bater no carro, eu vou lá e consigo tirar a marreta dela. Vai ser um dano tentado. Por quê? Como é um crime material, ele admite tentativa. Depois, a gente tem as formas qualificadas. A nova notargrafa 1 do artigo 63 traz as formas qualificadas do crime de dano, que tem uma pena maior. Primeira hipótese é se houver emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Então, se teve emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, nesse caso, será dano qualificado. Então, se para realizar o crime de dano, eu emprego violência ou grave ameaça, daí sim também haverá o dano qualificado. Depois, se houver a utilização de substância inflamável ou explosiva, desde que o fato não constitua crime mais grave. Nesse caso, você tem o crime de explosão, você tem o crime mais grave previsto no Código Penal, que é quando causa perigo comum, você tem os crimes de incêndio e explosão, na verdade. Se não configura nem incêndio e explosão, por exemplo, sei lá, se eu causo perigo comum, vai ser incêndio ou explosão, que são crimes que dizem respeito mais à vida humana do que à propriedade. Mas se eu só ponho fogo na coisa, com substância inflamável ou explosiva, daí sim vai configurar qualificador. Sei lá, põe fogo no móvel do cara lá, por exemplo, sem causar risco para ninguém. Vai ser dano qualificado. Depois, se a gente se voltar contra patrimônio dominais, como de uso especial da União, Estado, Município, Concessionária de Serviço Público ou Sociedade de Economia Mista, aqui são os bens pertencentes à administração pública direta ou indireta. Então, aqui, se são bens desses entes federados, você vai ter o dano qualificado. E depois, por motivo egoístico, que é uma forma particular de torpeza, quando a pessoa faz o dano por conta de um egoísmo, ou um prejuízo considerável para a vítima. O egoísmo demonstra uma forma particular de torpeza, porque a pessoa egoísta é uma pessoa mais malvada, e a questão do dano considerável para a vítima tem que ser avaliada no caso concreto. Então, sei lá, se eu boto fogo num pendrive de R$10, não vai ser prejuízo considerável. Mas se eu ponho fogo no carro da vítima, sim. Por fim, a questão da ação penal, coloquei lá. Nas hipóteses de violência ou grave ameaça à pessoa, utilização de substância infamável ou explosiva, ou dano ao patrimônio público, serão de ação penal pública e incondicionada. Então, nesses casos, a ação penal é pública e incondicionada. As demais hipóteses, que é basicamente o dano contra um bem particular, que não tem nem violência, nem emprego de fogo, ou explosivo, o crime de dano, nesse caso, será de ação penal privada, nos termos do artigo 167 do Código Penal. Então, o que significa que a pessoa vai ter que contratar um advogado que faça ação penal do crime de dano. Certo? Bom, com relação ao crime de dano, era isso. Agradeço vocês por terem assistido. Espero vocês na próxima aula. Muito obrigado e até mais.